Bom galera, nesse vídeo tutorial de hoje eu vou trazer aqui pra vocês como ativar o CPU Core Part O que é isso? Por padrão, os processadores, eles vêm com uma função onde, por exemplo, se você vai rodar um determinado jogo Fazer alguma determinada função no seu PC, ele vai usar somente o que é necessário pra executar aquele processo Por exemplo, você vai rodar um jogo, você tem um processador Octa-Core Ele, pra rodar aquele determinado jogo, ele só precisa usar 3, 4 núcleos, não tem necessidade de usar os 8 Então ele só vai usar aqueles núcleos, entendeu? Só 4 núcleos, um exemplo Ativando essa função que eu vou estar ensinando pra vocês, esse processo que só os 4 estariam fazendo Você vai estar fazendo com os 8 núcleos, um exemplo, ou com os seus 4 núcleos, o que seja Então o trabalho vai ser dividido, entendeu? Entre todos, eles vão estar sempre trabalhando a 100% Ou seja, todos vão estar trabalhando por igual Então é isso, vamos lá, sem mais delongas, vamos pro vídeo tutorial Primeiramente você vai apertar a tecla Windows mais R e digitar Regedit Você vai dar OK e vai apertar Sim Ele vai abrir o editor de registro do Windows Você vai em editar, localizar e na descrição aqui do vídeo eu vou estar deixando essa chave pra vocês aqui Tá? Você vai copiar, né? E você vai estar colando essa chave aqui e vai apertar localizar próxima Ela vai pesquisar aqui pra achar o caminho, né? Pra achar o caminho Dependendo do PC pode demorar um pouco, entendeu? Mas é isso Caso ela não ache de primeira, você vai estar ou apertando F3 Que ela vai localizar próximo até você achar Você vai ter que achar essa função aqui, ó Essa função, ValueMax Tá? Então no meu ela não achou de cara Então eu vou aqui apertar F3 F3, F3 Até ela pesquisar Como eu disse, pode demorar aqui, ó Achou Volume Max E daí ela vem, como eu disse, habilitado 64 Você vai dar dois cliques E vai pôr 0 Aí você vai estar ativando essa função no seu PC Onde todos os núcleos do seu processador vão estar trabalhando a 100% Não quer dizer que eles vão estar forçando Não vai estar forçando o seu processador, não Todos vão estar trabalhando juntos Entendeu? Todos vão estar trabalhando juntos sempre Você vai dar OK E é isso, galerinha Aí depois vocês fazem os seus testes aí, entendeu? Veja no jogo como rodou antes E como vai estar rodando depois desse processo Entendeu? Tem caso que aumenta 10 FPS Tem caso que aumenta 8 Entendeu? Eu passei esse processo aqui para alguns amigos que usam emulador E tipo, deu certo Dá certo, entendeu? Dependendo da sua máquina O desempenho vai ser maior O aumento vai ser maior Em um amigo meu deu 8 Em outro amigo meu deu 20 FPS Entendeu? Em outro amigo meu deu 20 FPS Então tipo assim Vai depender Entendeu? Mas galera É isso, tá? O videozinho de hoje foi Foi esse Quem gostou Inscreva-se no canal Entendeu? Dê aquele like esperto Deixe seu comentário aí Entendeu? E não esqueça de ativar o sininho Para o YouTube estar Podendo te notificar de mais vídeos como esse Valeu Vamos lá.